Você acompanha agora Alexandre Garcia na Gazeta do Povo, um oferecimento do Dentro da Lei. Apenas 76 deputados votaram contra a medida provisória da liberdade econômica. Vocês vão me perguntar como é que alguém pode ser contra a liberdade econômica. Questões ideológicas. E alguém que é contra a economia de mercado, contra o livre mercado, a livre iniciativa, a favor da estatização contra a iniciativa privada, como eu disse, e a favor da burocracia. Foram 345 votos favoráveis, uma abstenção, certamente do presidente da Câmara, e 76 votos contra. O tema agora, depois das votações de ontem, de penduricalhos que ficaram para trás, porque essa foi a votação do texto básico, já vai para o Senado. O Senado, por sua vez, já está passando na Comissão de Constituição e Justiça a questão da reforma da Previdência, já está preparando audiências para conversar a respeito e depois vai para o plenário e deve estar pronta a reforma da Previdência em outubro. Ou seja, liberdade econômica, reforma da Previdência e mais o que vem por aí, reforma trabalhista, reforma sindical, atualização das leis sindicais. Nesta semana ainda pode vir a proposta de emendar a Constituição para dar independência para o Banco Central. Deve sair uma medida provisória em que o COAF vai para o Banco Central, fica bem independente, sem influência política sequer do governo, e ao mesmo tempo muda de nome. É inteligência financeira para investigar a movimentação de dinheiro ilegal. Por exemplo, lavagem de dinheiro da corrupção, da propina, ou da droga, ou do contrabando. Bom, o presidente Bolsonaro foi ao Piauí, na cidade de Parnaíba, que eu nem sabia que o prefeito lá é o Monsanta, que já foi governador. Monsanta é uma figura. E levou o presidente para inaugurar uma avenida chamada Presidente João Figueiredo. E foi para uma escola também. Houve gente que queria botar o nome de Bolsonaro na escola, mas uma que a lei não permite, outra que não fica bem, porque a escola é um dos heróis, homenageia um dos heróis do Piauí, que é o Miranda Osório. Foi várias vezes presidente da província do Piauí. É um revolucionário, um homem cheio de novas ideias, que é homenageado em várias situações lá do Piauí. Bom, e a outra questão é que houve uma reunião no Itamaraty, reunião do Mercosul, o Brasil está presidindo o Mercosul agora, e com um acordo feito com a Argentina, com o Macri, no mês de julho, o Brasil pode ir tocando as coisas. E já estamos tocando relações comerciais do Mercosul com potências econômicas como Canadá, Coreia do Norte, Singapura, que é uma grande potência financeira. O Líbano também é uma potência financeira. Então, estamos fazendo o que o Chile já fez e deu absolutamente certo. Uma movimentação da Polícia Federal, que foi noticiada outro dia, em imóveis do ex-ministro de Dilma e ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, procura investigar se ele seria sócio oculto da OAS. Se for o pessoal da OAS que fez delação premiada e omitiu isso, vai se dar mal, porque aí anula a delação premiada. Mas, enfim, é apenas uma hipótese. E falando de reforma da Previdência, tanta gente, fizeram lá uma manifestaçãozinha, eu contei, engraçado, eu contei, na fotografia, 900 pessoas no máximo, com boa vontade. E o jornal, embaixo da foto, disse que havia 9 mil. É incrível isso. Mas, enfim, na reforma da Previdência, falava-se muito, ah, vai prejudicar os menores. Não, a reforma vai pegar os maiores. Veja que tem um caso de um dos grandes aqui. Lá na Bahia, aconteceu agora. O técnico, funcionário público, nível médio, salário, 5.767. Entrou na justiça pedindo uma aposentadoria de 30 mil e pouco. E ganhou. E ganhou. São os penduricalhos, os cargos em comissão, etc. E vai levando. Esse aí é 30, tem gente com 50, 60, 70 mil, que com essa reforma da Previdência, isso vai ser equalizado. Porque, afinal, todos são iguais perante a lei, pelo menos é o que diz a Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia. Este foi o comentário de Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Você pode ouvir este e outros conteúdos no seu WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores. Basta buscar por Gazeta do Povo.